A gente está fazendo esse evento hoje em homenagem ao Dia das Mães e a gente quer trazer essa problemática que acompanha a mulher no tempo moderno da maternidade versus o mercado de trabalho justamente o que a mulher passa quando ela volta a trabalhar volta ao mercado de trabalho e tendo que deixar seu filho em casa Mais uma ação, a gente fez o registro junto ao Ministério do Trabalho na CBO, que é essa classificação das Baianas de Acarajé como profissão Hoje a gente tem aqui uma baiana no evento que realmente trabalhou com a gente junto inclusive nos estudos, nos ajudando a concretizar esse sonho delas de 15 anos